Olá pessoal do canal, como que vovó? Eu adoro a vida no campo, mas tem algumas coisas inconvenientes. A mosca, principalmente no campo, ela posa em animais, em fezes, animais em decomposição, e aí ela vem com aquela patinha e posa na comida, e aí ela transmite germes e doenças. Por isso, precisamos tomar cuidado. Daí, eu estou trazendo essa receitinha que vai amenizar o problema de quem tem muita mosca. Imagine, você vai fazer aquele churrasco, carnes, coisa e tal. E aí, qual é o problema disso? É que você tem que ficar igual maluco, cobrindo tudo. E aí, começa a aparecer aquele monte de moscas em cima do frango, em cima da galinha, em cima da carne. E aí, você tem que cobrir tudo. E na hora de comer, você não pode cobrir seu prato. E aí, hoje eu trago uma receitinha da vovó, que é um espetáculo. Leite, muito açúcar, leite bem adocicado. E o melhor, que mosca não gosta, você vai pegar aquela pimenta bem forte, ó. Vai amassar. A malagueta é ótima. Amassa assim com o caldinho, ó. Pode ser a pimenta mais forte que você tiver por aí. E aí, você vai colocar no leite. Pronto. Tá aqui uma coisa que mosca não gosta. Aí, você me pergunta. A mosca vai chegar perto? Vai. Mas não vai ficar. Os copinhos. E vai colocar. Copinhos com restinho, tampinhas. O que você tiver. E vai espalhando pela mesa, próximo da churrasqueira. E a mosca vai até chegar. Mas ela vai sair. Porque ela não suporta o cheiro da pimenta. Like no canal. Tchau. Tchau.